O senhor, onde está o jacaré? Onde está o jacaré? Onde está o jacaré? Acabou. Acabou. Cadê todo mundo? Cadê o peixinho? Cadê o jacaré? O peixinho jacaré. É? Vem cá. Olha aqui com o papai. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui. Não pode. O que é o jacaré? Cadê? Cadê?